Música Especialista em engenharia de máquinas agrícolas do Brasil, Vanderlei Kamphorst, desde muito cedo, teve grande interesse em desenvolver novas tecnologias para o manejo das lavouras. Engenheiro mecânico de formação, auxiliou durante sua passagem por algumas das maiores empresas do setor a criar inovações para as indústrias de máquinas agrícolas, com destaque para soluções de colheita. E após duas décadas trabalhando na indústria, Vanderlei Kamphorst agora é proprietário da Kampag, empresa de inovação para o mercado de máquinas agrícolas, com sede no município de Três de Maio, no interior do Rio Grande do Sul, e que hoje oferece ao mercado o módulo de alta performance para as colheitadeiras axiais. Um sistema inovador que já está instalado em mais de 7 mil máquinas em todo o país. Trabalhei muito tempo com prestação de serviço e colheita, e isso me deu a credencial para enxergar as possibilidades dentro da colheita. E após muita pesquisa e testes de campo, a Kampag mais uma vez surpreende o mercado com o lançamento de uma nova tecnologia, que promete trazer mais produtividade operacional para as colheitadeiras que utilizam na colheita plataformas com sistema caracol de recolhimento, com a apresentação do seu sistema handler de alimentação da plataforma, que utiliza um conjunto de correntes modulares na substituição do caracol para equipamentos de 25, 30 e 35 pés de largura de todas as marcas. Vai aumentar a performance, ou seja, você vai conseguir andar em uma velocidade mais alta durante o processo de colheita. Vai conseguir, possivelmente, trabalhar mais horas por dia também. Isso significa que o seu processo de colheita fica antecipado. Ninguém melhor que o produtor sabe o quanto significa você perder uma lavoura por causa da capabilidade do processo de colheita. Esse sistema tem um custo de investimento baixo, custo de manutenção baixo e de operação também baixo, com uma performance muito elevada, uma confiabilidade muito boa. E esse sistema de alimentação da plataforma Hedler, desenvolvido pela Kampag, já está em teste há quatro anos em lavouras de todo o Brasil. Hoje estamos aqui no interior do Tocantins, na cidade de Lagoa da Confusão, colhendo uma soja no mês de setembro, com uma máquina que é a 12ª geração de um protótipo dessa nova tecnologia, que em breve vai estar disponível para os agricultores de todo o país. E para celebrar o lançamento dessa nova tecnologia para as plataformas de colheita, com seu novo sistema Hedler, a Kampag convidou cerca de 20 produtores rurais para participarem de um dia de campo de colheita em Lagoa da Confusão, em Tocantins. Melhor alimentação, você consegue um maior desempenho de velocidade. Você consegue em rendimento no final do dia, né? A palhada verde aqui, ela foi super bem, está indo alimentando perfeitamente. A gente acredita que a empresa tem credibilidade para lançar um produto novo, que a gente possa apostar nele. E essa reportagem você acompanha aqui no Marcas e Máquinas em nossa próxima edição.